Mais uma vez o ginásio do SESI lotou. O time do Cerrado foi apresentado primeiro. Depois veio para a quadra o Pato Basquete. Mais um jogo que começa para os donos da casa, vencer ou vencer. Aquele tipo de jogo intenso, de entrega. Vamos aos números. Primeiro período terminou em 28 a 26. O Pato venceu. O segundo ficou no empate, 47 a 47. O terceiro, 70 a 70. Final de jogo, vitória do Pato, 98 a 91. O propósito do visitante era parar o Pato. Mas o planejado não aconteceu. O jogo de hoje, a proposta nossa era tirar o volume de jogo do Pato. A gente sabe que eles têm um volume de jogo muito grande aqui na casa deles. Até o terceiro quarto, o último quarto, a gente conseguiu seguir a regra. Ainda com alguns erros e tal, mas a gente conseguiu seguir. A gente estava bem no jogo, a gente estava com o jogo na mão. Daqui a pouco a gente começou a errar. Já foram muitos erros. Eu não vi a estatística ainda, mas foram mais de 15 a 20 erros. É muita coisa para ganhar aqui fora de casa. Já para o Pato Basquete, veio mais uma vitória importantíssima nessa fase do NBB. Era fundamental para a gente. A gente precisava chegar às 10 vitórias para poder brigar ali, disputar a 12ª posição para essa vaga. Agora é esperar a quarta-feira e ver o que Fortaleza e Caxias nos proporcionam. Fortaleza tem mais dois jogos. Um deles eles têm que perder. E aí a gente está dentro. A gente fez o que a gente pode fazer. O que a gente podia fazer para continuar sonhando em classificar com o playoff era ganhar esse jogo. O que vai acontecer depois ali foge da nossa mão, foge do nosso controle. A gente sabia da dificuldade. Por mais que esse time do Cerrado não tinha chances mais, eles são muito aguerredos. E um time de altíssima qualidade de arremesso que a gente sabia que eles iam jogar dessa forma. Jesse e Michel. O que é mais difícil? Jogar ou aguardar um resultado? Eu vou falar para você, vai ser difícil a espera, viu? Vai ser aquela ansiedade. Mas a gente vai estar preparado para tudo. É aquele negócio. A gente resolveu o que estava no nosso alcance, né? Agora a gente vai torcer para ver o que vai acontecer. É o mais difícil. É quando você fica fora de algum jogo, é difícil do lado de fora. E agora nós estamos do lado de fora, porque a gente não tem o controle sobre isso. Então agora é ficar torcendo para ver qual é o tamanho do nosso merecimento. Todos perceberam. Lá no início, na entrevista do Fabrício, o mascote do Pato quis aparecer. Roubar a cena, como se diz por aí? Ducky, a gente preparou. Tem uma tela especial só para você. Ele desfilou na quadra, fez graça e vibrou com a torcida. Aliás, que festa linda. O torcedor cantou, aplaudiu. De novo, a torcida tendo um impacto muito grande. Foi um jogo mais pegado do que o de sexta-feira, né? No intervalo, a gente, 47-47. Então foi até o final. Mas, cara, a nossa vontade de fazer o negócio acontecer, de buscar essa vaga. O Jesse merece. Nós merecemos. A cidade merece. A torcida também. A torcida também.